Toda vez que chego em frente ao seu altar Sinto o meu peito devagar se apertar Lembro das vezes que o neguei, que de fato o julguei Por não querer seguir aquilo que diz A sua palavra é Tudo que eu preciso para sobreviver A sua palavra é Fortaleza contra tudo que me faz esquecer E meu grande amor é você Lembro das vezes que o neguei, que de fato o julguei Por não querer seguir aquilo que diz Pois a palavra de Deus é viva e eficaz Pois a fiada que qualquer espada de dois lumes Está escrito nem só o irmão que será o amor Mas ele é a nova rapa que procede na boca do céu Toda vez que penso em chegar em sua casa Não demoro, não me deixo esperar Sei que devo assumir minhas falhas Daqui por diante serei outro homem Pode comigo contar A sua palavra é Tudo que eu preciso para sobreviver A sua palavra é Fortaleza contra tudo que me faz esquecer A sua palavra é É Tudo que eu preciso para sobreviver A sua palavra é A sua palavra é Fortaleza contra tudo que me faz esquecer E meu grande amor é E meu grande amor é você A sua palavra é 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 A sua palavra é